Eu acho que já está a acelerar. Em termos do que vai passar nos próximos tempos, nós avaliamos o médio time à semana, porque as coisas acontecem à semana, mas eu acho que isto está claramente a acelerar. Os pequenos negócios vão ter que se reinventar, especialmente determinadas áreas. Há áreas que, pronto, isto até foi bom, nomeadamente algumas áreas da saúde, vendem produtos de saúde, as máquinas de pão, está-se a vender máquinas de pão online como se não houvesse amanhã. Tudo o que é self-made, que as pessoas que não têm acesso aos serviços que podem encomendar online, está a ter um sucesso tremendo. Mas depois há as outras áreas que eu acho que vão ter que reinventar e vão ter que fazer de uma maneira muito mais célebre do que aquilo que estavam a prever. Especialmente porque o consumidor também vai mudar. E para mim este é o cerne da questão. Porque é no consumidor que está à base de tudo. E se o consumidor muda os seus hábitos, todo o mercado à volta vai ter que se reinventar. Nomeadamente até as empresas que prestam os serviços que nós prestamos, em termos de marketing, passa por aí a ligação do cliente ao mercado. E neste momento, aqui o meu grande problema, ou aquilo que eu tenho mais dúvidas, é como é que as empresas vão fazer essa transição. Se vão fazer de uma forma pensada ou se vão fazer um bocadinho em cima do joelho, percebes? Porque toda a pressão que estão a sofrer em termos de pagar salários, em termos de pôr o produto no mercado, escoar o produto, de terem um tempo extremamente apertado para o fazerem, de não terem as condições mesmo em termos de escoamento de produto ideais, eu acho que isso vai levar muitas delas a cometer erros que não faria com o projeto pensado a longo prazo e isso poderá ser prejudicial. Eu acho que não é fácil ter cabeça fria nesta altura, não é fácil gerir um negócio, gerir milhares de funcionários muitas vezes com a responsabilidade que um gerente deve ter, mas a forma como tu vais lidar com a situação nesta altura, as decisões que vais tomar e se optas por uma coisa muito célebre e se calhar feita em cima do joelho ou paras para pensar um bocadinho e fazes uma estrutura e pensas as coisas, eu acho que isso vai ser completamente relevante na maneira como as empresas se vão posicionar para os próximos meses. E aí